Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de React Native e na aula de hoje nós vamos falar sobre API FET, esse recurso que nos permite carregar recursos de uma URL remota, então a gente pode ter uma API de algum site que retorna algum dado para a gente, a gente consegue utilizar esses dados com o FET ou mesmo carregar um JSON já pronto, por exemplo, dentro de uma página que é o que a gente vai fazer hoje, então nós vamos aprender a carregar dados a obter dados de uma URL remota, de um site, por exemplo, uma API de algum site pegar esses dados e utilizar dentro do nosso aplicativo esse é o conteúdo da aula de hoje e se você ainda não é inscrito já se inscreve aqui no nosso canal, clica aí no se inscrever rápido e fácil e não atrapalha o vídeo, aproveita, ativa o sininho para receber as notificações porque aqui são aulas de segunda a sexta e assim você não perde nada já deixa aquele seu super like aqui no início do vídeo, isso vai garantir que você não esqueça para o final e ajuda e contribui com o nosso canal, pelo menos clica no joinha aí que isso ajuda demais, beleza? Você que quer e pode ajudar de uma outra maneira na descrição de todos os nossos vídeos tem os links das nossas vaquinhas ativas eu agradeço de coração você que contribui para o nosso canal, beleza? Vamos então para a aula, vamos lá, já estou aberto aqui com o nosso aplicativo padrão e aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui na nossa pastinha componentes nós vamos criar um arquivo aqui com o nome fet.js, beleza? Criado, ok? Vamos pegar um basicão aqui, copiar, colar e aqui vamos começar a trabalhar com o conteúdo da aula de hoje, para a gente utilizar a API FET para poder obter dados de uma URL remota o que nós vamos fazer? Eu já deixei preparado aqui, deixa eu localizar a página aqui, tá aqui ó eu já deixei preparado aqui um JSON lá no link do, lá no nosso site então você acessar aqui ó, cfbcursos.com.br barra filmes.json você vai ter acesso a essa lista aqui, então o JSON, tá? com a seguinte estrutura aqui, eu tenho título, descrição e filmes e dentro de filmes é uma array aqui com a seguinte estrutura eu tenho ID, certo? Com os IDs dos filmes e título, tenho ID com ID, título com os títulos de alguns filmes que eu coloquei aqui e outro aqui ano lançamento com os respectivos anos de lançamento desses filmes então nós vamos obter essas informações e passar para uma lista para dentro do nosso aplicativo olha que bacana, se eu tiver uma API que retorna essas informações, um JSON com essas informações basta a gente pegar esse JSON, a URL desse JSON e usar aí dentro do nosso aplicativo vamos lá, vamos ver como é que funciona isso não precisa instalar dependência nenhuma, tá? Não precisa a única coisa que nós vamos precisar, deixa eu deixar colocar o meu código aqui, tá aqui vamos fazer um import já do nosso FET aqui vou colocar o mesmo nome, FET, vou colocar rede aqui ó, rede para não confundir from.componentes.fet e já vamos colocar o camarada aqui já, rede, beleza? para já ser renderizado aqui já no nosso aplicativo não renderizar nada porque aqui só está retornando uma view em branco então agora a gente vai começar a colocar os componentes ali aqui nós vamos brincar com algumas coisas que nós vamos precisar importar aqui também useEffect e useState useEffect e useState são dois hooks aqui né, useState a gente já sabe, a gente já sabe como é que funciona mas useEffect a gente ainda não usou dentro do nosso curso para que que serve isso? quando a gente usa useEffect a gente está dizendo para o componente, que o componente precisa, ele vai precisar realizar alguma tarefa, vai precisar fazer algo depois da renderização então depois que ele for renderizado, ele vai lembrar da função que a gente passou então depois que o aplicativo, esse componente for renderizado, ele vai lembrar da função que a gente passou ali para o useEffect e vai falar, opa, acabou de renderizar, beleza? então agora eu tenho que executar essa função aqui basicamente é para isso que vai servir o useEffect muito simples, tá? tem uma forma de utilização também bastante simples bom, então nós vamos precisar disso aqui os componentes que nós vamos precisar aqui, ó view, vamos precisar do text não precisar da flat list, que nós vamos carregar os filmes aqui em uma flat list nada disso aqui é novidade, tudo isso a gente já viu aqui dentro do curso, tá? vamos precisar aqui do activity indicator para indicar que está carregando, ok? pode ser que demore, ok? acho que tá bom, tá bom e aqui na nossa view, nós vamos fazer o seguinte na nossa view, na nossa função, nós vamos fazer o seguinte vamos criar aqui dois states que vão ser os states carregando para indicar que a lista está sendo carregada e quando ela acabou de ser carregada ok? então set carregando use useState e iniciar state aqui com true já que quando eu chamar esse componente eu já vou começar a carregar a lista então automaticamente eu já sei que carregou carregou o set carregando é true porque eu vou começar já carregando os componentes então por isso que eu já coloquei true aqui como valor padrão vamos precisar também de um state aqui para os dados que vão ser carregados então set dados e esse camarada aqui é o seguinte eu vou criar um array vazio aqui para esse state por que um array? porque nós vamos carregar os dados lá no nosso JSON como um array para a gente poder trabalhar aqui e inserir esses dados aqui no flat list a gente já viu sobre o componente flat list e vimos como que funciona o flat list então é por isso que a gente tem que carregar aqui como array esses são os states que a gente vai precisar agora vamos indicar que a função que a gente vai construir aqui nós vamos colocar dentro do useEffect para indicar que eu quero chamar essa função após a renderização da tela renderizou tudo? acabou? opa tem a função que eu tenho que chamar quem vai lembrar dessa função aqui é o useState então vou colocar aqui o useState ó useState desculpa useEffect aqui eu falei ali olhando para o useState aqui eu falei né então useEffect e aqui nós precisamos passar para ele o seguinte vamos passar uma arrow function então ó uma arrow function sempre para ficar mais fácil vocês podem colocar aqui ó sem nenhum parâmetro tá? sem nenhum parâmetro de entrada ok e aqui a arrow function nós vamos chamar aqui o nosso FET então FET com F minúsculo né até apareceu aqui o método FET certo? o que que eu vou passar para o FET? eu vou passar a URL o que que eu quero buscar? eu já vou passar toda a nossa URL completa aqui ó aqui ó cfbcurso.com.br barra firmes.json que ele já vai retornar todo aquele conteúdo ali para mim beleza? então copiei a URL e é o que eu vou passar aqui para o nosso FET deixa eu diminuir aqui para dar mais espaço para a gente e agora é... aqui eu vou fazer o seguinte dan dan vou criar aqui uma resposta um parâmetro de resposta isso aqui é uma arrow function então o que vai ser passado para a resposta eu pego aqui resp.json beleza? novamente aqui dan também aqui eu vou agora um arrow function e passar o conteúdo retornado aqui como parâmetro para o parâmetro json ok? e usar aqui o conteúdo deste json setando aqui em dados então vou pegar aqui o meu sete dados vai receber o que? json ponto aí vamos voltar aqui no nosso no nosso exemplo aqui já carregado para a gente pegar o índice aqui ó que é filmes filmes então copia ali eu quero retornar o conteúdo do filmes aqui para ele beleza é... tudo certo então cat cat faltando um C aqui né cat ok ou seja deu certo está aqui em cima né dan deu erro o que que a gente pode fazer? eu posso dar aqui um alert com uma mensagem erro erro ao carregar lista de filmes certo? e finally finally ao terminar o que que eu vou fazer? eu vou é... carregar aqui ó vou definir o carregando como falso porque aqui acabou ok? então set carregando aqui set carregando eu defino como falso indico aqui que esse retorno vai ser um array beleza beleza tá aqui lindo lindo maravilhoso não esse aqui já tá ali né beleza tá aqui salva tá aqui o nosso nossa função prontinha dentro do useEffect agora precisamos carregar é... automaticamente isso aqui vai ser executado acabou de renderizar useEffect beleza chama e esse chama esse error function o que que faz essa execução aqui e no... no final aqui ela retorna um array ok? beleza aqui que que a gente vai fazer nós vamos fazer o seguinte eu vou pegar olha só que bacana olha que que a gente vai fazer aqui isso aqui acho que a gente nunca fez aqui no curso não eu vou usar um ternário aqui pra verificar o valor da minha variável carregando ou seja se carregando for true se for verdade ele começa em true eu vou chamar aqui um activity indicator pra gente pra indicar que ele tá carregando alguma coisa né aquele... aquela bolinha lá do carregando do load nós vimos o activity indicator no nosso curso a gente já sabe o que que é então se carregando for true eu chamo o activity indicator caso contrário ou seja se for false significa que ele chegou aqui ó ele chegou aqui ele já carregou o conteúdo beleza jóia então que que eu vou fazer eu vou carregar vou preparar aqui a nossa flat list a flat list nós também já vimos aqui dentro do curso que que eu preciso passar os parâmetros aqui ó preciso passar o parâmetro data que vai vir de onde? aonde estão os dados aqui ó aonde estão os dados sete dados aqui ó eu peguei o meu json de filmes todos os conteúdos lá e coloquei aqui nos sete sete dados que colocou no meu state dados então os meus dados estão vindo aqui do state dados o que mais que eu preciso? eu preciso do key extractor certo? o key extractor nós precisamos configurar aqui vamos pegar id certo? por que id? nós temos o id lá na nossa lista eu vou já mostrar pra vocês aqui ó então index eu passo aqui pra ele o id aqui ó na nossa no nosso json aqui ó primeiro é o id tá vendo? é o id é o título e o ano lançamento então passei aqui como key extractor como chave exatamente aqui o id cada um vai ter essa chave indicada aqui pelo id não lembra como é que funciona o flat list? volta aí no nosso curso e olha assiste lá a aula que eu mostrei que eu mostrei que eu ensinei sobre o componente flat list pra você entender tudo isso aqui direitinho agora a gente precisa definir o render item né? o que que vai aparecer beleza? já definimos os dados já definimos o que que vai ser a chave e agora vamos definir o que que vai aparecer o que que vai aparecer vai ser o seguinte o seguinte vamos pegar aqui ó o item que veio tá vindo aqui e passar aqui também que é uma arrow function aqui né? aqui é uma arrow function aonde nós vamos renderizar vamos colocar um componente aqui ó text cada item da nossa render do nosso flat list vai ser um text aonde eu quero obter o título do filme o título e o ano de lançamento tá? então vamos lá vamos buscar isso aqui de é item item ponto título só conferir aqui se tá em português mesmo tá ó título e ano lançamento deixa eu copiar aqui pra não errar título vírgula o ano de lançamento vou dar um espacinho é item item ponto ano lançamento beleza salvando aqui ó já até apareceu olha que maravilha tá aqui a nossa flat list ó já carregou lá vou colocar aqui ó exatamente os filmes que a gente tem nesse json aqui ó esse json tá online tá vendo o endereço aqui ó cfbcurso.com.br barra filmes.json então tá vindo lá do nosso site prepare essa lista de filmes lá do nosso site isso aqui pode ter vindo de um banco de dados eu fiz isso aqui manual mas isso aqui pode ter vindo de um banco de dados pode ser pode ter sido uma lista gerada de uma série de formas uma lista que veio de uma API e por aí vai tem várias formas que a gente pode obter esse json aqui ok então ele carregou exatamente esses filmes aqui ó aqui no nosso aplicativo tá vendo Star Wars, Volta pro Futuro Matrix Esqueceram de mim Os Ligadores Armageddon Indiana Jones com os seus respectivos anos de lançamento eu não formatei nada né não trabalhei com formatação porque o objetivo daqui é entender como que funciona essa API isso aqui é muito simples não tem dificuldade tá aqui o esqueleto de utilização da payfet aqui dentro do React Native toda vez que vocês forem utilizar é exatamente esse esqueleto que que vocês vão mudar vocês vão mudar aqui ou a url certo aí dependendo do json o nosso json eu tenho eu quero pegar esse camarada aqui ó filmes que é esse array tá vendo é um array tá vendo é um array aqui ó beleza então por isso que eu indiquei aqui ó filmes esse filmes aqui não é o nome do json esse filmes aqui é o que eu quero obter da mim do meu json se é título, descrição ou filmes no caso filmes beleza e veio aqui para dados tá vendo é por isso que a gente usou aqui a anotação de array aqui porque eu tô recebendo um array aqui no meu json com id título e ano lançamento foi o que nós usamos aqui ó que extractor eu usei aqui de dados eu usei o id aqui eu usei em cada item certo eu usei o título e o ano lançamento tá aí gente tá aí agora é só formatar e vocês estão com o código pronto aqui pra usar é o fat de quebra aprendemos useefect basicamente fat é o que vai é o recurso que vai possibilitar a gente buscar dados de uma url de algo externo ok useefect também é um recurso que vai dizer o seguinte ó após a renderização executa isso aqui então ele vai lembrar o aplicativo acabou de renderizar acabei opa então vem cá tem coisa aqui pra ser executada ele manda isso aqui depois que o aplicativo foi executado tá bom olha que bacana olha que fácil utilizar todo esse conteúdo aqui esse foi o conteúdo da aula de hoje não é inscrito? se inscreve no nosso canal clica no sininho pra não perder nenhuma aula deixa o seu like espero na próxima aula um forte abraço e até lá tchau 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 tchau